Muito bem, você que acompanha a web rádio Marcação FM, hoje o bate-papo é com a deputada estadual do Partido dos Trabalhadores e pré-candidata a deputada federal do Estado da Paraíba, Estela Bezerra. Ela aceitou o convite, como sempre. Estela, hoje você está falando com o público de marcação, mas principalmente com o Vale do Mamanguape. A internet nos proporciona uma possibilidade enorme de atingir várias pessoas e hoje a gente conversa com a deputada Estela Bezerra, que está trilhando uma nova trajetória para a Câmara Federal. Estela, os microfones estão abertos para você. A minha primeira pergunta é como é que Estela, mulher negra que vem da periferia, chegou aonde chegou com o segundo mandato de deputada estadual? Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, esse resumo, para a gente conhecer mais de Estela. Alisson, primeiro meu abraço, minha saudação a você, a toda a sua família. Parabéns por essa iniciativa. A democratização dos meios de comunicação, ela só é possível por iniciativa como a sua e da rádio, aliás, do Bloco Paraíba News e Web Rádio Marcação FM, que é ouvido por todo o Vale do Mamanguape, e eu conheço a sua trajetória no município de Marcação e seu ativismo lá. Eu estou pela primeira vez colocando o meu nome, o partido PT colocando o meu nome, para ser candidata a deputada federal. Eu já venho de dois mandatos como deputada estadual, adquirir uma experiência, e nesse momento em que o Brasil passa por uma crise profunda, econômica, ética, uma crise política também, a necessidade de reconstruir o Brasil passa por eleger o presidente Lula, e por eleger junto com o Lula uma bancada forte de parlamentares que não permitam que os avanços que a gente tem que realizar no Brasil aconteçam. E a bancada da Paraíba é uma bancada muito reacionária, muito retrógrada. Mais de 90% da bancada vota e votou contra os direitos previdenciários, contra os direitos trabalhistas, pelo congelamento do investimento público, com a PEC do teto dos gastos. Nós temos aí uma bancada que permite os desmandos desse governo ou deste desgoverno, e nós precisamos de uma representação, e aí você falou dos meus marcadores sociais de mulher negra periférica, de uma representação de quem tenha compromisso com a classe trabalhadora e possa fazer enfrentamento a esses retrocessos, retrocessos, por exemplo, que a Paraíba acompanha, como é o retrocesso da privatização da água, que aconteceu a sua primeira etapa quando a Paraíba dividiu em quatro macro-regiões a área de saneamento e desgotamento no nosso estado. Então, é necessário que tenha representações com esse compromisso. Eu tenho toda a minha experiência histórica de política no território de João Pessoa, no início, antes de virar gestora. Eu comecei me reunindo no meu bairro para poder garantir um ônibus que me levasse à universidade. Então, é importante que a gente tenha na política gente que saiba o que um trabalhador e a trabalhadora e seus filhos passam, pegando ônibus, indo para as escolas públicas, utilizando o serviço público de saúde, necessitando de política de habitação para poder ter seu direito à casa própria, tendo investimento de bolsas, como Bolsa Família e como Bolsa Científica, e cotas para indígenas, quilombolas, para poder incluir o filho do trabalhador e essas organizações, esses segmentos da sociedade que sempre foram discriminados e explorados, explorados sua força de trabalho, escravizadas sua força de trabalho, que tem essa representação. A gente só teve um presidente como Lula, e Lula foi o melhor presidente do Brasil, por isso vai votar, não vai ser presidente, mas Lula sabe exatamente a dor do povo brasileiro e do povo nordestino, sabe mais, porque Lula saiu do interior de Pernambuco, do sertão de Pernambuco, com muitas histórias de gente, de famílias que a gente conhece, que migraram daqui, que saíram para o sul, o sudeste, para poder ganhar vida, ou saíram das suas cidades para as capitais para poder ganhar vida. E foi este torneiro mecânico, foi esse nordestino que foi para o sul, para o sudeste para sobreviver, que entendeu a necessidade do povo, acabou, enfrentou a fome, tratou a fome como uma política, como política pública, criou a política de segurança alimentar para nenhum brasileiro, nenhuma brasileira, para essa fome, e nós precisamos mudar a representação da política no Brasil. chega de ter gente que representa a classe economicamente favorecida e que, na hora de dar resposta a quem o elegeu, porque a maioria de nós somos da classe trabalhadora, não tem compromisso com as nossas necessidades. Então, é um pouco disso que me traz a política. No meio disso, eu fui secretária das mulheres, implantei os primeiros serviços de atenção às mulheres vítimas de violência, fui secretária do Orçamento Democrático, secretária de Planejamento de João Pessoa, candidata à prefeita de João Pessoa, em 2012, e aí, em 2014, eu concorri a ser deputada estadual, me elegi pela primeira vez, fui reconduzida em 2018, com mais votos do que em 2014. Então, eu acho que esse é o momento da maturidade, é o momento de ajudar a reconstruir o Brasil. Estela, falando como a gente está falando com o Vale do Mamanguape, tem uma pergunta, é que o deputado federal, nós temos dois campos, Rio Tinto e Mamanguape, universidades federais, onde indígenas, bastantes indígenas dessas regiões, estudam nesses campos, onde outros indígenas se espelham em outros indígenas para entrar nas universidades, mas que precisa ainda de encontrar uma universidade que tenha recurso para apoiar esses estudantes? O que se faz um deputado federal para ajudar essas instituições? Um deputado federal, uma deputada federal, nesse caso, que vai ser, que é o que eu desejo que aconteça, tem um compromisso, tendo um compromisso com a educação, primeiro, garante que as verbas que são de fundo a fundo cheguem, porque nós temos hoje no Brasil uma desconstrução do ensino superior. Lula e Dilma foram responsáveis por interiorizar as universidades, mas o sucateamento das universidades, inclusive das universidades mais antigas, como é o campus de João Pessoa, o campus de Campina Grande, estão sofrendo por falta de verbas, assim como os IEFs. Eu conheço a Universidade de Rio Tinto, conheço a graduação de antropologia, o grande estudo que tem dirigido aí, mas os indígenas, o povo indígena tem o direito de escolher qualquer universidade, em qualquer território, e ter bolsas de estudos que lhe impulsionem, lhe dê sustentação para continuar os estudos. O papel da deputada federal é garantir as verbas, garantir que esses recursos sejam utilizados adequadamente, e, no caso da universidade pública, fortalecer a sua existência. Hoje, o projeto é de privatização, a irmã de Paulo Guedes, ela é da iniciativa privada do ensino superior, tem comprado a maioria das universidades que são consideradas rentáveis, exceção de medicina, principalmente de medicina, e o desinvestimento nas universidades públicas, o sucateamento, juntamente com as intervenções de reitores que não foram eleitos, está acontecendo em Londres, então nós temos que recuperar a democracia no processo de escolha da reitoria e de todos os dirigentes da universidade, nós temos que recuperar o orçamento público da universidade, e nós temos que fortalecer e ampliar as bolsas que permitem que os povos indígenas e quilombolas escolham a escola e a universidade que achar adequado para a sua carreira profissional. Estela, falando em universidade, teve no mês agora de maio uma recente polêmica a uma PEC 206, barra 2019, a PEC de um deputado que queria cobrar mensalidades nas universidades públicas, que é um deputado federal e o general pertence, um negócio assim. O que você, qual o seu posicionamento sobre isso? É um absurdo. A universidade pública, ela precisa ser pública, ela não é gratuita porque ela é bancada pelos impostos e ela precisa continuar a ser, a não criar diferenças. E era justamente nos estudos, no acesso à pós-graduação que ele queria tornar um curso remunerado, um curso remunerado não, um curso pago pelos estudantes. Isso é um absurdo, isso na verdade é a tentativa de Bolsonaro e dos bolsonaristas de chamarem a atenção à agenda do mal, à agenda do retrocesso, à agenda do ataque ao interesse do povo brasileiro. Eles tentam chamar a atenção para tentar tirar do tempo a grande percepção do povo brasileiro do sofrimento que nós estamos passando. E a queda da popularidade e a crítica galopante que aumenta com relação ao governo federal. Então, eles estão tirando tudo para criar uma polêmica e, ao mesmo tempo, tirar de tempo, tirar do foco a deterioração da aprovação desse governo que tem feito um mal inestimável ao povo brasileiro, inclusive pregando a guerra, a violência, a morte, a execução, como aconteceu recentemente com um cidadão que estava sem capacete, foi executado por... Câmara de Gás. ... da Polícia Rodoviária Federal. Imagine que agora nós vamos ser executados se não estivermos cumprindo qualquer regra. E olha lá, o rapaz tinha esquizofrenia, estava com quartela de remédio no bolso e qualquer um de nós que tenhamos qualquer doença, a gente precisa utilizar os nossos remédios. E olha que, depois da pandemia, muita gente está com ansiedade, muita gente está com depressão, quem tem esquizofrenia piorou o quadro, é desumano e é inteiramente acobertado por esse governo. Estela, eu queria que você explicasse o projeto de lei da Semana Estadual de Misturação Sem Tabu. Como é que funciona essa... A gente fez um projeto de lei que garantiu o absorvente higiênico nas escolas, que é o Misturação Sem Tabu. O governo vetou ele, mas não pôde deixar de aprovar. E aí trocou o nome, e não promoveu a parte do projeto que é fundamental. Então, o projeto de lei não se resume só o que garantiu o absorvente higiênico a o absorvente higiênico. A gente quer também que essa discussão seja feita. Para você ter uma ideia, e aí falo de novo da importância das mulheres na política. Não fosse as mulheres na política, não fosse eu aqui na Paraíbe, Marília Raiz, em Brasília, um projeto como esse nunca teria sido apresentado. E para você ter uma ideia, Alisson, de cada 100 meninas, 26 deixam de ir à aula pelo menos 5 dias no mês quando estão menstruadas, porque não tem a segurança de um absorvente higiênico ou de um protetor adequado. E o que ocorre? elas deixam de ir para a aula com medo de se expor e de passar vexame e de sofrer bullying, de sofrer violência simbólica, que acontece muito com a riqueira-meida. Então, essas meninas ficam atrasadas no conteúdo, isso promove muita evasão escolar e era uma obrigação do governo confrontar e enfrentar de maneira criativa a evasão escolar. A gente fez o projeto de lei e como o governador teve dificuldade de absorver do mesmo jeito que o presidente o fez, tanto o governador como o presidente se alinharam nessa insensibilidade com relação à demanda das mulheres, nós derrubamos essa posição de ambos, mas ao mesmo tempo a gente precisa discutir o tema. O tema não se encerra no acesso ao absorvente. É preciso compreender o ciclo reprodutivo, é preciso se proteger, inclusive para adolescentes de uma gravidez indesejada, de uma DSTs, é preciso que o ciclo reprodutivo humano seja tratado com a naturalidade que ele tem, do jeito que a gente tem uma lei menstruação sem tabu que garante o absorvente e agora garante o debate. A gente tem uma lei que garante que as mulheres amamentem sem serem constrangidas, porque, sem imaginar, que tem gente que se incomoda com uma mulher que está amamentando, fazendo aquilo que todos nós precisamos ou passamos por esse ato, que é um ato natural. Tem um projeto de lei, isso dirigido às mulheres, que proibiu o uso de algemas em mulheres encarceradas na hora do parto, porque na hora do parto uma mulher não pode e não tem condições de bater em ninguém nem de sair correndo, então era pura perversão o uso das algemas. Temos um projeto de lei que obriga os hospitais públicos e privados a dar comida adequada aos acompanhantes de idosos e de crianças e adolescentes até 18 anos. Nós temos um projeto de lei que garante o acesso e a pesquisa do canabidiol, que é o CBD, que é aquele remédio, aquele olhinho à base de cannabis, uma planta popularmente conhecida como maconha, que está aprovada pela Anvisa, mas só quem pode comprar é quem importa e a importação não sai por menos de R$ 2.800. E o pai e uma mãe de família que tem uma criança com epilepsia, que tem uma criança autista ou um filho como eu que tem uma mãe com Alzheimer, que tem uma mãe ou um pai com Parkinson, não pode ter acesso a uma medicação que é muito mais eficiente do que a maioria das medicações que existem aí. O FPB está lidando com essa pesquisa da cannabis, a UFPB. Sim, na UFPB tem a pesquisa da cannabis com a doutora Kate, nós temos o Liga Canábica, que é uma organização de pais e pessoas com doenças crônicas severas e progressistas que conseguiram, junto com toda a mobilização política e eu faço parte da Liga, conseguimos a autorização junto com a Abrace também, a Abrace que é uma associação que hoje tem mais de 26 mil associados no Brasil todo e que teve a autorização de produzir o cannabidiol aqui e fornece esse medicamento. É uma associação, a gente quer que isso vire política pública, que os médicos da rede pública prescrevam e que o usuário tenha o direito de ter acesso sem precisar importar um remédio que pode ser produzido aqui e que pode ser também no preço de um filho e de uma filha do trabalhador e da trabalhadora do Brasil, que não pode ficar só na classe abastada que tem recursos, uma medicação que modifica e que dá qualidade de vida às pessoas. Estela, com a sua experiência na política, você acha que precisa mais mulheres representar atividade na política? Você acha que precisa ter mais mulheres entrando nesse meio da política na Paraíba? Precisa, Alisson, na Paraíba, no Brasil e no mundo. Infelizmente, o quadro é ruim no mundo todo, mas o Brasil tem um quadro muito pior. O Brasil consegue ser o pior da América Latina, e o Brasil é um país muito grandioso e que influencia muito os outros países. Então, o Brasil precisa ser exemplo. Nós temos mais de 51% de mulheres, mas as mulheres não conseguem sequer ter candidaturas. Você tem um presidente hoje que se elegeu pelo PSL e o PSL ficou conhecido como o Partido Laranja, que botou mulheres que nem elas mesmo votaram nelas para que os recursos fossem destinados às candidaturas dos homens. Não há problema de ter homem na política, o que há problema é de não ter mulher na política. A política vai ser melhor com as mulheres, não são só as mulheres que precisam estar na política. A política precisa da presença das mulheres. O olhar das mulheres e a capacidade de solucionar problemas na sociedade precisa ser respeitado. E tem uma coisa que é o valor, o valor que cada um nós temos. Para você ter uma ideia, eu sempre falo essa história do absorvente gênico porque o absorvente gênico, os congêneres, eles são considerados supérfluos e eles pegam a maior alíquota, então a maior taxação de juros. enquanto que o Viagra e o Cialis, que é uma pílula de correção erétil, masculina, ela tem toda isenção de impostos. Ele é tratado como um produto de essencial, de primeira necessidade. Então você vê aí a diferença de valor do homem e da mulher na sociedade e o equilíbrio. Obviamente que a isenção de impostos deveria ser prioritariamente para os absorventes higiênicos porque eles fazem inclusive parte daquela cesta básica, daquela higiene mínima que a gente tem que ter, como é a pasta de dentro, como é o papel higiênico, ele tem que estar classificado assim. Então a presença das mulheres, ela, além de trazer uma demanda real de mais da metade da população, ela humaniza ainda mais. para você ter uma ideia, o movimento de direito trabalhista, quando era majoritariamente feito pelos homens, as principais reivindicações era a redução de carga horária porque se trabalhava mais de 14 horas por dia e um salário mínimo que você não pudesse pagar menos do que aquilo pelas 12 horas de trabalho depois de 10 horas e por fim 40 horas de trabalho que foram 8 horas de trabalho diário que foi conquistado pela CLT no Brasil e isso aconteceu no mundo todo. Mas foram as mulheres que trouxeram um sentido de salubridade porque os homens não se incomodavam, por exemplo, que não tinha pouca luz, que não tinha onde ele fazer xixi, que não tinha, que estava com os pés na água e as mulheres trouxeram para a luta trabalhista. Primeira retirada de criança, que criança devia ir para a escola e não deveria estar trabalhando, que os lugares deveriam ter salubridade e que a vida reprodutiva tinha que ter estado dentro da Previdência e acobertado como é a licença maternidade e a seguridade e a estabilidade por um pouco da vida reprodutiva, um pouco da vida da família, tinha que estar no mundo do trabalho porque também é muito trabalho e é um trabalho que sobrecarrega as mulheres, assim como as creches que começaram como uma política trabalhista e depois se transformaram numa política de educação. Então, a presença das mulheres enriquece muito a humanização e a qualificação das políticas públicas. Estela, falando em política, antes você participava do PSB e hoje está no PT. Existe alguma possibilidade que possa interferir no seu mandato deste ano? Não, eu saí do PSB na janela partidária e vim para o PT por dois motivos. Primeiro, porque a gente tem que ajudar Lula e eu sempre tive muita afinidade, votei, fui eleitora de Lula, antes fui eleitora de Ricardo quando ele estava no PT, fui defensora de Dilma pelo mandato de Dilma, muitas vezes os deputados, colegas meus da Assembleia não iam para os programas de TV defender Dilma porque naquele momento todo mundo queria sair de perto e foi Ricardo Coutinho que defendeu Dilma, depois defendeu Lula de não ser preso, acusou o golpe o tempo inteiro e nós estávamos ali fazendo o nosso papel muito forte. Então, a ida para o PT é uma ida muito bem pensada e a pedido do próprio Lula que Ricardo vai ser e está na condição de pré-candato a senador da Paraíba. Não existe nenhuma ameaça ao nosso mandato, existe um compromisso muito grande e o próprio PSB primeiro o governador deixou de cumprir com a dinâmica as metas o modelo o projeto político que tinha sido aprovado já que o governador não era conhecido e foi apresentado pelo então governador Ricardo Coutinho e essa aprovação era no sentido de continuar o projeto político e o governo do Estado paralisou completamente houve uma paralisação por conta da pandemia mas se imaginar por exemplo você que é de Mataraca que é de marcação tem a região de Mataraca tem a região do Bahia da Traição todo o Vale do Mamanguape Rio Quinto a própria Mamanguape Pedro Regis a gente tem uma série de cidades que compõem o Vale do Mamanguape que estão com as escolas fechadas ou os estudantes estão assistindo aula em ginásio ou os professores estão pagando uma casa para poder os estudantes terem acesso a aula porque durante dois anos de pandemia o governo não teve a capacidade de fazer os reparos e a manutenção hoje eu vinha do José Américo para o centro da cidade a trabalho e no meio do caminho na rotatória da Universidade Federal da Paraíba eu encontrei um grupo imenso de alunos da escola João Goulart que estavam denunciando a precariedade e o risco que estão correndo um texto da escola está interditado o outro texto está intransitável e o único texto que está funcionando está funcionando com risco cheio de infiltração fios elétricos desencapados com água no sistema elétrico então assim dramático a situação de abandono e a situação de paralisação do nosso governo então é mais do que era mais do que motivo para sair do PSB e é um bom momento para a gente fortalecer o PT e eleger o companheiro Lula Estela semana passada eu entrevistei Ricardo Coutinho e a gente conversava que o governo dele no Vale do Mumuguapa ele fez muito por essa região e hoje o atual governador João Azevedo está desfasado e por que essa 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 dificuldade de João Azevedo nessa região que Ricardo Coutinho tinha condições de fazer e hoje não tem Olha eu acho que tem na Paraíba inteira mas o Vale sobretudo que era uma região que tem mais de 120 mil habitantes que não tinham hospital que não tinham escola técnica que não tinha água em algumas áreas tendo água não podendo ter água tratada uma região de muitos do nosso do nosso povo povo potiguar né e de várias aldeias que tem uma das reservas mais tradicionais de território indígena e que o governador tanto materialmente como simbolicamente todos os anos estava junto né investindo inclusive na acessibilidade investindo em escolas que resgatasse o Tupi Guarani e que resgatasse as nossas tradições indígenas nós tivemos investimentos em vias que são rodas de produção o investimento que houve no Vale do Mamanguá houve na Paraíba inteira Ricardo tirou cidades do isolamento Ricardo fez com que as escolas se interiorizassem junto com o apoio da então o presidente Adilma e o atual governo ele paralisou em parte por incompetência eu acho que tem uma incompetência muito grande tem uma inércia muito grande hoje mesmo eu vi o governador eu estava numa mesa junto com o governador porque houve a posse da FETAG da nova diretoria da FETAG e ele dizia que estava dando o assentamento a um grupo de pessoas que foram removidas durante a obra da não é a Translitorânea mas é da principal canal que é a Kawan Arasagi e essa obra ela parecia que ela tinha chegado no governo há três anos atrás que já era há quatro anos atrás que já era tempo suficiente para fazer alguma coisa mas ele era a pessoa que estava na frente a essa obra desde 2011 na verdade essa era a principal obra do Nordeste e que tocou muito durante o período que Ricardo era governador porque Ricardo puxava e hoje ele usa um exemplo desse para dizer de uma regularização fundiária que era responsabilidade dele durante os oito anos anteriores é é uma coisa muito chocante ou então você está numa plateia de agricultores e os agricultores ouvirem aquilo que não é realidade porque eles receberam as sementes esse ano atrasadas quem trabalha com a terra essa região é uma terra muito fértil muito cheia de agricultura familiar planta de março até abril para poder estar colhendo agora as sementes chegaram atrasadas chegaram contaminadas então estão inclusive contaminando o solo impedindo que as outras sementes por exemplo a semente crioula se desenvolva então além de atrasado adoecida as sementes e criando um problema que vai ficar para as outras colhetas então é uma situação muito dramática do governo do estado nesse momento e a gente tem uma visão muito crítica do que precisa ser feito aqui na Paraíba a gente falando de governo do estado e hoje vocês estão numa caminhada junto Ricardo você e o governo do estado veneziano vocês estão apoiando veneziano para o governo do estado e Ricardo diz que é a possibilidade grande de veneziano chegar qual a sua posição sobre veneziano é um bom candidato que possa administrar o nosso estado olha veneziano foi prefeito de Campina Grande a segunda principal cidade digo principal porque economicamente falando e também de população é a segunda maior cidade do estado além de ser uma cidade estratégica do ponto de vista histórico do ponto de vista cultural do ponto de vista da sua posição climática e territorial Campina Grande é uma cidade muito punjante com muitos desafios e ele demonstrou uma capacidade enorme de administrar essa cidade tem experiência de ser prefeito de ser deputado federal agora de ser senador é um gigante no período da eleição hoje a eleição da Paraíba está aberta se sabe que tanto veneciano pode ganhar a eleição como o governador pode se reeleger como Pedro Cunha Lima também pode estar na disputa mas quem mostra quem demonstra duas coisas importantes primeiro ter um fôlego fora do comum para o processo eleitoral uma capacidade de trabalhar de dialogar de consensuar de trazer convergência como o senador veneziano e a união de Lula veneziano e Ricardo primeiro que Ricardo ainda ainda não Ricardo tem um capital muito forte de tudo o que ele fez na Paraíba as pessoas tem muita memória e generosidade ativa sabe tem gratidão e isso está demonstrado nas intenções de voto para ele como senador e o outro é o capital político de Lula porque a eleição a candidatura de veneziano foi uma candidatura pautada por Lula foi tanto a candidatura de veneziano como a de Ricardo foi uma construção desse momento nacional Lula teve na Paraíba Lula teve no Rio de Janeiro Lula teve no Maranhão Lula influenciou e tem influenciado muitas composições de disputas partidárias então há o interesse de Lula na candidatura de veneziano além de ser o melhor para Paraíba é também porque existe uma forte aliança entre o PT e o MDB na região do Nordeste uma região onde Lula sempre teve muito zelo e cuidado porque as pessoas dizem ah Lula foi o Bolsa Família não foi não o Nordeste no governo Fernando Henrique Cardoso a Paraíba a Paraíba não o Londeste inteiro participava de 8,9% do produto interno bruto no governo de Lula e de Dilma passou a participar 13,7% do produto interno bruto 13,8% do produto interno bruto significa dizer que aqui circulou mais riqueza por isso que a vida da gente melhorou e isso foi uma obra do governo Lula e ele sabe que quer governar tendo governadores que tem a mesma visão e que vai fazer o mesmo esforço para tirar o Brasil do buraco e do fosso que nós nos encontramos agora Estela para finalizar nossa entrevista para não ficar muito longo e o pessoal ouvir bem atentamente o cenário nacional que se encontra hoje político e econômico no nosso país o governo Bolsonaro piorou em todos os cenários você acredita que o governo Lula voltando no Brasil as coisas mudará? Acredito não tenho certeza disso sabe Alisson porque Lula já fez e vai fazer melhor e nós vamos estar contribuindo agora não se pode dar com a mão e tirar com outra a gente tem que eleger Lula e tem que eleger um congresso que defenda as ideias que ele defende eu acho que ele vai acabar com a fome a fome vai voltar o Brasil está com a fome acima da média da fome nacional da fome internacional nós temos mais da metade da nossa população desempregada e passando privação e mais de 22 milhões de gente que acorda e não sabe o que vai comer 22 milhões é mais do que a população de São Paulo então isso é muito grave e Lula enfrentou a fome a primeira vez deu ponta e vai enfrentar a segunda vez e não é com esmola não é investindo na agricultura familiar é investindo no PAA é investindo em melhoria do salário do salário mínimo é recuperando os direitos trabalhistas é fortalecendo a economia a iniciativa privada com dinheiro público fazendo obras fazendo investimento em políticas públicas e disponibilizando dinheiro para construção civil para fazer minha casa minha vida novamente fazendo isentando impostos daquilo que é necessário porque uma geladeira não pode ser um produto de luxo é um produto essencial numa casa um fogão é um produto essencial diminuindo o preço da gasolina e o preço do gás de cozinha porque olha ela isso que é um absurdo o Brasil é o maior produtor de carne e o brasileiro não está comendo carne nem galinha nem frango nem ovo o Brasil é um dos maiores produtores de grãos e o brasileiro não está com prato na comida o Brasil tem petróleo tinha uma das três mais fortes empresas de petróleo no mundo que era Petrobras e o pré-sal e o Brasil hoje tem a gasolina e o gás de cozinha mais caro que o trabalhador e a trabalhadora não pode mais adquirir então isso tudo Lula já fez ele vai fazer novamente e vai fazer mais porque agora tem que taxar as grandes riquezas e desonerar o consumo o ICMS que é a base do imposto no nosso país então imposto de renda para quem tem bens concentrados de riqueza concentrada e mais liquidez para quem consome remédio roupa para quem compra aquilo que é necessário para viver é isso que a gente precisa e a gente vai fazer e eu espero contribuir lá na Câmara Federal com essa visão de Brasil que a gente tem Estela eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui que o Valdumar Munguap escute a sua entrevista é muito importante a gente passar o conhecimento para as outras pessoas e que o espaço está aberto para quando você sentir a vontade e poder conversar com a gente de marcação e com o Vale do Munguap eu que agradeço Alisson por essa oportunidade a Web Rádio Marcação está fazendo um trabalho muito importante que é trazer notícias para perto de vocês e falar da realidade de vocês ter uma narrativa a partir da experiência local não só consumir produção de informação que é feita em outro município que não vê a realidade de vocês e aí marcação e todo o Vale do Munguap tem singularidades mas tem uma realidade muito semelhante não é à toa que vocês estão organizados como uma sub-região administrativa no nosso estado pelas semelhanças pela proximidade e eu tenho um compromisso muito grande com essa região tenho um carinho muito grande eu tenho traços todos nós temos traços não nós temos sangue indígena nas nossas veias mas no meu caso eu tenho uma avó e aí a gente a gente tem uma relação muito mais próxima eu fui educada a minha comida a forma de cura é toda essa esse do povo potiguara então o meu do povo potiguara o meu desejo é poder estar cada dia mais próximo aí e na próxima na próxima oportunidade a gente vai conversar um pouco mais sobre o que a gente pode ainda fazer para o povo no Vale do Munguap foi um prazer imenso obrigado e você que está nos assistindo agora compartilha nas suas redes sociais e você acompanha dentro do meu canal do Youtube e valeu até a próxima tchau